O Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Deus Pai do Céu tem de piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai, rogai por nós, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai, rogai, rogai por nós, Mãe Intata, Mãe Amável, rogai, rogai por nós, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, rogai, rogai por nós, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, rogai, rogai, rogai por nós, Mãe da Igreja Virgem Prudentíssima, rogai, rogai, rogai por nós, Virgem Venerável, Virgem Louvável, rogai, rogai, rogai por nós, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, rogai, 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 rogai por nós, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, rogai, 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 rogai por nós, Sede da sabedoria, causa de nossa alegria, rogai, 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 rogai por nós, rogai, 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 ro Porta do céu, estrela da manhã Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas Rainha dos profetas, rainha dos apóstolos Rainha dos mártires, rainha dos confessores Rainha das virgens, rainha de todos os santos Rainha concebida sem pecado original Rainha assunta ao céu, rainha do santo rosário Rainha das famílias, rainha da paz Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Suplicantes Suplicantes